BAMACO BAMACO é a capital e a maior cidade do Mali, localizada às margens do rio Níger, o terceiro maior rio do continente africano. Por ser portuária e próxima a importantes cidades de países vizinhos, é conhecida como a Encruzilhada da África Ocidental. Após a independência do Mali, do domínio francês, em 1960, BAMACO testemunhou uma conflituosa história política. Na última década, o país teve apenas um presidente, democraticamente eleito, e cinco alçados ao poder por meio de golpes de Estado. Um deles, Assime Goita, foi declarado presidente interino do Mali em maio de 2021. BAMACO é uma cidade vibrante e um hub cultural. Estima-se que tem em torno de 2,8 milhões de habitantes de diferentes grupos étnicos. O maior deles é o BAMBARA, que constitui cerca de 36,5% de toda a população do Mali. A língua BAMBARA é a BAMANA, falada por mais de 80% da população maliana, especialmente no trato de negócios e no comércio. As aldeias BAMBARA são compostas de numerosas famílias com algum acesso às escolas islâmicas. Porém, muitos dos não-muçulmanos não puderam estabelecer escolas porque as crianças precisam ficar em casa e ajudar na agricultura. Como resultado, algumas comunidades inteiras são completamente analfabetas. Apesar da maioria professar o islamismo, ainda há um considerável número de praticantes da religião tradicional, com rituais de adoração e oração aos ancestrais. Com diversas e sofisticadas habilidades artísticas, os BAMBARAS usam a criatividade para expressar suas crenças religiosas e, em alguns casos, para apaziguar os espíritos. Eles creem que os mortos podem assumir formas de animais e até de vegetais. No Mali, 91% dos BAMBARAS são muçulmanos e 4% cristãos, dos quais apenas 1,1% são evangélicos. Eles têm acesso à tradução completa da Bíblia para o seu idioma, além de outros recursos para a evangelização. Em 2020, houve vários ataques jihadistas que vitimaram muitos seguidores de Jesus. Os mais vulneráveis são os novos crentes, de origem muçulmana. Se forem descobertos, eles estarão sujeitos à violência vinda da família e da comunidade, que veem o abandono das crenças muçulmanas como uma traição e a fé em Jesus como algo que traz vergonha a todos. Oremos Amado Deus, Tua é a terra e tudo que nela existe. São Tuas todas as pessoas e todos os lugares, inclusive os muçulmanos de Bamako. Nós Te louvamos e nos alegramos por cada um dos nossos irmãos que ali vivem, por cada homem e mulher, jovem e criança, que tendo recebido a Tua Palavra, já se renderam a Jesus, mesmo em meio à perseguição. Clamamos a Ti, por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, que a Tua Igreja no Brasil esteja sensível às necessidades dos bambaras e que dobremos os joelhos em intercessão por eles com o desejo ardente de ver a Tua glória enchendo todo o male. Levanta homens e mulheres desejosos de ir ou de enviar obreiros para esse campo tão necessitado. Clamamos por aqueles que, não conhecendo Tua graça e misericórdia, perseguem nossos irmãos, que eles sejam alcançados e venham a crer no testemunho dos Teus servos fiéis. Pai, pedimos livramento para os que estão sob constante risco de sequestros, casamentos forçados e recrutamento pelos grupos extremistas. Mostra a Tua misericórdia em favor deles. Querido Pai, nós Te louvamos pela tradução da Bíblia. Pedimos que esse povo tenha acesso a ela e ao ouvirem a boa nova do Evangelho, creiam em Ti. Pedimos que os recursos audiovisuais cheguem aos analfabetos e Te agradecemos por essa disponível forma de comunicação. Senhor, que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Bamako sejam alcançados pelo Evangelho, para a salvação deles e a extensão do Teu reino naquele lugar. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.